Olá, seja bem-vindo ao canal Vem Cá Jogar. Eu sou a Ká e hoje vou lhe apresentar o novo jogo de cartas da linha Pocket da Devir. Samoa. Samoa é um jogo onde você vai ter que enfeitar as suas máscaras para ganhar a maior pontuação. Enquanto descobre quais são as máscaras dos adversários e esconde qual é a sua própria máscara. Vem comigo conhecer? Samoa é um jogo rápido para toda a família. Ele é fácil de aprender e de ensinar. Nele vamos usar mecânicas de apostas, de dedução e de gestão de mão. O jogo é para duas a quatro pessoas, acima de 10 anos e cada partida dura em média uns 30 minutinhos. Foi criado por Lars Jansen e ilustrado por Andrew Bosley, lançado aqui no Brasil pela editora Devir. A caixinha é bem resistente. Dentro dela tem esse fundo aqui. A regra do jogo é bem ilustrada e bem explicadinha. E nós temos 72 cartas. São 10 de máscaras e as 62 de penas para enfeitar suas máscaras. São cinco modelos diferentes de máscara. Temos a Mahalo, a Lonosa, Paduca, Hanuki e Sakani. São duas de cada uma delas, pois uma vai ficar aberta na mesa e a outra escondida na mão do jogador. Para começar o jogo, podemos organizar as cinco máscaras, depois embaralhar as outras cinco e distribuir uma para cada jogador. O jogo vai até quatro jogadores. Então, aqui, se estivermos com quatro, cada um recebe uma máscara e a última, ela é devolvida para a caixa, sem ninguém ver qual é. As outras 62 cartas vão nos ajudar a enfeitar as máscaras. Então, nós temos cartas com valores positivos, que vão de mais um até mais cinco. São seis cartas de cada uma. E temos também as cartas com valores negativos, que vão de menos um até menos cinco. São duas cartas de cada. Repare que aqui as pernas são pretas e aqui as pernas são todas coloridas. Temos também algumas cartas especiais. São as cartas de elementos água, fogo e ar. Cada um deles vai ter uma ação especial que vamos ver durante o jogo. São quatro cartas de cada um deles. Para começar, nós embaralhamos todas as cartas e formamos um monte. O jogador mais novo começa. Na sua vez, o jogador vai sempre virar uma das cartas e escolher em qual máscara ele vai querer colocar a carta, dando-lhe a pontuação, que pode ser positiva ou negativa. Além disso, ele escolhe se ele quer colocar a carta na parte de baixo ou na parte de cima da máscara. Então, por exemplo, este aqui é o jogador inicial. A máscara dele é a paduca. Ele quer que a máscara tenha muitos pontos positivos, mas ao mesmo tempo ele não pode dar muito na cara qual é a máscara dele. Então, ele vai colocar essa carta aqui embaixo da Mahalo. E passa a vez para o próximo, que vai comprar uma carta, também uma carta positiva, agora de valor mais três. E ele é o Hanuk. Ele vai colocar direto na máscara dele também, mas aqui, na parte de cima. A vez do próximo, este aqui é o Sakani. Ele compra uma carta, é uma carta de valor negativo, menos quatro. Ele não vai colocar direto na sua máscara. Ele vai colocar nessa aqui, na Hanuk, na parte de baixo. A vez desse, ele é o Mahalo. Compra a carta mais um. Ele decide colocar nessa máscara aqui, que não tem nada. Ou então, na própria Mahalo, na parte de cima. Vai colocar aqui. E o jogo todo vai acontecendo dessa forma, com os jogadores comprando as cartas e posicionando em cada uma das máscaras. E o que acontece quando aparecer uma carta de efeito especial? Vamos ver cada uma delas. Essa aqui é a carta da água. As penas são trazidas pelas ondas. Então, o jogador que comprar essa carta, tem direito a comprar outras duas daqui. E posicioná-las. Vai colocar uma aqui e a outra aqui. O que pode acontecer é que uma das cartas que o jogador comprar, ser novamente uma carta de onda. Nesse caso, ele compra mais duas. As duas dessa e as duas dessa daqui. A carta de onda não será mais usada. E se comprar essa carta especial aqui, a carta do fogo? A fogueira, com as labaredas, vai queimar as penas. Então, quando o jogador tirar essa carta aqui, ele tem duas escolhas a fazer. Uma delas é escolher qualquer uma dessas cartas aqui de pena já revelada e removê-la do jogo. A outra opção, ao invés de retirar uma das cartas, é usar o valor que está aqui. Então, toda a carta de fogueira vai ter valor preto, valor negativo, que vai do 2 até o 5. São duas de cada. E, neste caso, ele usa a carta como valor colocando-a acima ou abaixo de qualquer uma das máscaras. Então, para a carta de fogo, da fogueira, ou eu queimo levando uma das penas para fora do jogo, ou, então, eu uso o seu valor negativo colocando acima ou abaixo de uma das máscaras. E a última carta que falta falar é a do vento. O vento leva as penas de um lado para o outro. E é exatamente isso que vai acontecer. Então, o jogador pode escolher qualquer carta de cima ou de baixo e trocá-la de lugar. Por exemplo, esta aqui vem aqui para baixo. E a segunda opção para esta carta é usar o seu valor. Só que aqui as cartas de vento têm valores positivos, que vão do 2 ao 5, sendo duas de cada. Neste caso, ao invés da pena voar, ele baixa esta carta em algum lugar e vai usar o valor positivo dela. E quando a rodada termina, assim que qualquer uma das máscaras tiver na sua coluna 5 cartas, Então, por exemplo, ao invés deste jogador, ele vai pegar esta carta aqui e vai colocar nesta coluna que já tem 4 cartas. Ele vai adicioná-la aqui. Esta coluna ficou com 5 cartas. E o lado que tiver mais penas é o que será considerado no jogo. Então, aqui embaixo eu tenho 3 cartas e aqui em cima só 2. Então, toda a parte de baixo será considerada. E a parte de cima é descartada. A parte de baixo é colocada embaixo de cada uma das máscaras. E elas vão ajudar a compor a pontuação das máscaras. Depois que atingimos 5 cartas na coluna, selecionamos qual lado vai ser usado e qual vai ser descartado, é hora de continuar a rodada. Este jogador que colocou a quinta carta. Então, este aqui agora começa comprando e colocando a sua carta. Todo jogo acontecendo em sentido horário. E novamente, quando colocarmos 5 cartas para apenas uma máscara, é hora de encerrar. Qual lado nós vamos usar? O lado que tiver mais cartas. Aqui tem 3, aqui tem 2. Então, aqui. Aqui tem menos cartas. É descartado. A que tinha mais cartas vai para debaixo das máscaras. Pode acontecer de máscaras não receber nenhuma carta de pontuação. E isso vai acontecendo até que todas as cartas sejam colocadas. Quando a última carta for colocada. Se ela completar 5 cartas em alguma das máscaras, fazemos o mesmo esquema. O lado que tiver mais cartas, por exemplo, seria aqui. É colocado todas as cartas debaixo das máscaras. E o outro lado é descartado. Porém, se após colocar a última carta, nenhuma das máscaras tiver 5 cartas, todas essas cartas são descartadas. E agora é hora de pontuar. Ganhamos pontos de duas maneiras. A primeira é somando os valores que ficaram por baixo das máscaras. A segunda é tentando adivinhar qual é a máscara dos outros jogadores. Para isso, há um aplicativo chamado Devir Companion. Você pode usá-lo para marcar seu palpite de qual jogador está com cada máscara. Mas você também pode fazer isso com papel e planeta. Não tem problema. Então, é assim. Cada jogador vai anotar secretamente quem ele acha que está com cada uma das máscaras. Para cada combinação de jogador e máscara que ele acertar, ele ganha 5 pontos. Porém, temos que tomar muito cuidado aqui. Pois, se tivermos um jogador do qual todo mundo acertou qual é a sua máscara, ele não ganha ponto algum. Ele foi muito óbvio ao colocar suas cartas. Então, você tem que fazer com que sua máscara ganhe mais pontos. Mas, ao mesmo tempo, tem que tentar blefar, disfarçar, para ninguém saiba qual máscara é a sua. Vamos ver agora as cartas que ficaram aqui por baixo. Neste caso aqui, a máscara alunosa ficou com 10 pontos. Esta aqui, Mahalo, com 6. A Paduca ficou com 4 menos 2, 2 pontos. A Hanuk acabou ficando com valor negativo. Mais 5 com menos 5 se anularam. Menos 4 e mais 2. Ficou com menos 2 pontos. E esta aqui, a Sakani, ficou com 7 pontos. Então, nesta rodada, a alunosa acabou ficando com mais pontos. Mas, quem foi o jogador que estava com a alunosa? Repare que a alunosa foi aquela carta que nós tiramos para fora do baralho. E ninguém sabia qual era ela. Então, aqui, nenhum jogador ganhou 10 pontos. Mas, cada um dos outros jogadores ganhou o ponto correspondente à sua máscara. Além de 5 pontos para cada jogador que ele adivinhou qual era a máscara correta. E agora, marcamos a pontuação desta primeira rodada. O jogo todo vai acontecer em 3 rodadas. Então, para começar uma nova rodada, recolhemos todas as cartas de penas. E também, todas as cartas de máscara. Inclusive, a alunosa que não participou da rodada anterior. Embaralhamos. E, novamente, distribuímos uma para cada jogador. A última é colocada de lado, sem ninguém ver. Embaralhamos, novamente, todas as cartas. Colocamos aqui do lado. E agora, vai começar o jogador que tiver menos pontos acumulados. Novamente, comprando uma máscara e decidindo o que fazer com ela. Quando acontecer de uma carta especial sair logo de cara, não poderemos usar seu efeito. Por exemplo, essa aqui, queimaria uma pena. Não temos nenhuma pena para queimar. Então, vamos colocá-la como ponto negativo. Abaixo ou acima de qualquer máscara. E essa rodada acontece da mesma forma que a rodada anterior. Toda vez que tivermos 5 cartas em uma das máscaras, paramos o jogo. O lado que tiver mais cartas é considerado. As cartas são colocadas debaixo da máscara. E o outro lado que tiver menos cartas, essas cartas são descartadas. Continuamos a rodada até que todo monte acabe. No final, antes de revelarmos os valores das cartas, os jogadores tentam adivinhar qual máscara estava com cada jogador. Quem acerta, ganha 5 pontos para cada um dos seus acertos. Se por acaso, para um dos jogadores, todo mundo acertar qual era a sua máscara, ele não ganha nenhum ponto. Não importa se ele tenha acertado as máscaras do outro ou se a máscara dele tenha ficado com valores. Ele é zerado nessa rodada. Os pontos são anotados. Terminou a segunda rodada. Na segunda rodada, começamos a terceira e última rodada exatamente do mesmo jeito. E no final de três rodadas, vai ganhar quem tiver a maior pontuação. Espero que tenha gostado do jogo. E não se esqueça, trago sempre novidades por aqui. Por isso, já clique naquele sininho para ser informado de toda vez que um vídeo novo aparece no canal. Nos vemos em breve. Divirta-se e tchau! Legenda por Sônia Ruberti